. Ah ok mas alguém está-te a fazer mal... . . . . . Pencilas, de long 1 Nero, mest O movimento foi tomado, se notas em cada bolso É pedido, se não notas e acordas no calabouço É foda moço, vê o que a coca trouxe Acaba com o sofrimento e põe a corda ao biscoço Man, consta apanhado, com pó branco e patrado E nas escutas telefónicas que eles têm encapitado Neste estado, querem o que eu tenho engraçado Mas está tudo na cabeça, só me apanha um cacetado Mato sem nenhuma mágoa, na hora sou um pain de quila A tua banca meteu água, agora és um brain dealer Prevido que ele consiga Porque só vemos que há rimas, há consigna É bailar de interiores, parece uma lombriga Não querias parar a cena? Não, está bom, siga Os escaralhadas, essa pussy ficou ferida Porque é vulnerável, tipo uma puta com ferida Messi não é eh, devemos irmos para te marcar a sequeira Pem néquilas, vais sair pra te acabar a carreira Com essa bandaRay update, praticamos com o cu Fim da brincadeira, penequilas Pum, uu Messi não é eh, devemos irmos para te marcar a sequeira Pem néquilas, vais sair pra te acabar a carreira Com essa banda caregivers, praticamos com o cu Fim da brincadeira, penequilas O dread não assimila, o fumo contrai a fila Meta-se feio pra caralho só porque sou um pain killer Rap senti dois fósitos a dizer faz uma só se fizesse uma mixtape É que entravás numa, mandaste isso? Eu nem sequer senti, isto só vai bater Porque amigastei senti muita moca Tanto alto como sangueja que o vota Dizes daste-me do rap, ele não te vai dar nada em troca Corro-te ao caso teto, fecho o caso direito O gajo deve ser def, não sabe com quem se mete É merda o que falas, piso, sobe esconde e casmar És agarrado no caráter, nem sequer picas dado Não pôr as mãos ao trabalho, foi o que eu resolvi Mas como tu nem dás trabalho, não toco com o dedo em ti Eu tripo com o seu e corro-te com o seu Eu estou no rap a foder, tu estás no rap a foder Nero e me, Fred, vemos pra te marcar a sequeira O dread vai sentir a cena, man, por mais que não queira Com ganho da Bulbadeira, praticamos com o cu Isto é horta, é uco, mas quem inspira és tu Nero e me, Fred, vemos pra te marcar a sequeira O dread vai sentir, man, por mais que não queira Com ganho da Bulbadeira, praticamos com o cu Isto é horta, é uco, mas quem a inspira és tu Nero, Messi, PaymKiller Globo para todos os PaymKillers E para aqueles que queriam ser, mas não são O te amo da Bol帶ira 미 that 71.0105 A.M.D. Williams Quando a komma-t落 vai Learn com o astuno E para aqueles que queriam ser, mas que mostramos os … Para aqueles que queriam ser, amigos, vai AMPestades